Olá, meus amiguinhos e amiguinhas! Sejam muito bem-vindos ao canal do Tifo Fulutão! As najas são cobras venenosas que expandem o seu pescoço em forma de um capuz quando se sentem em perigo. Existem diversas espécies de najas, mas nem todas são da mesma família. Essas cobras vivem na África e em regiões do sul da Ásia. Alguns tipos habitam em florestas ou desertos, algumas em até pedreiras, outros vivem em árvores ou às margens de lagos. As najas são geralmente de uma só cor ou manchadas, seu porte é de médio a grande. A naja real ou cobra real que vive na Ásia é a cobra mais longa do mundo. Ela pode chegar até 5,5 metros de comprimento. Se você vê uma cobra, não tente tocar nela. Chame o papai e a mamãe. Se afaste imediatamente de cobras, pois são muito venenosas e perigosas, meus Fufulitos! É isso aí, Fufulitos! Não se esqueça de se inscrever no canal. Um lambejo do Tifo Fulutão! Não se esqueça de marcar o sininho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!